Olá Galofritenses! Sejam muito bem-vindos a mais um espetacular Galofrito Show! Ó, sabe que a Dori, eu tô passando por uma reforma lá em casa e sai como é que é a galera da obra. Só faz cagada. Aí eu cheguei um dia lá em casa, olhei minha cozinha e eu já saí no berro. Mas que merda está acontecendo aqui? Só porque passou a porra de uma massa corrida, acha que ficou bonita? Eu vou pegar minha marreta e vou quebrar tudo isso aqui! Aí o que aconteceu? Obviamente pensaram que você estava falando com a sua mulher. Exatamente, chegou a polícia na minha casa, acharam que eu estava ameaçando a minha mulher, mas não, não era. Era o que? Eu estava falando com o pessoal da obra. Ah tá, é assim que você trata seus funcionários então? Sim, com muito amor. Baseado nesse fato que aconteceu pra caralho, hoje a gente vai mostrar pra vocês coisas que se fala na obra e pra namorada. Ih, vai precisar de uns 5 homens pra fazer esse serviço aqui. Aguenta segurar esse saco. Ah, tinha que me sujar também, tô todo melecado agora. Ih, rapaz, tá demorando pra descer, tô começando a ficar preocupado. Eita, pegou chuva e escorreu toda a massa corrida. Quando começa esse vazamento é só estresse. Segura o saco. Você não tava aqui, hein? Foi obrigado a rebocar o azulejo, né? Aquela rebocadinha. Chupa aí que entupiu. Ah, beleza. Eu tenho que interromper agora pra falar uma coisa bem séria pra vocês. Jogue God of War. Meu Deus, esse jogo, nossa! Eu já joguei e eu posso dizer pra vocês que esse é o melhor jogo já lançado esse ano. O Kratos agora tá na mitologia nórdica e ele tem um filho. Eu não vou nem falar uma renada pra vocês pra não soltar spoiler, mas eles mudaram toda a mecânica do jogo e tá sensacional. A MD, junto com o Submarino, lançou aqui pra nós uma promoção top pra God of War com descontinho show, mas só vale através do link da descrição do vídeo. Aí sim, né? Então corre, vai lá e clica lá pra ver. E agora vamos voltar com as coisas que falamos na obra e pra namorada, mas agora com as sugestões dadas pra quem é realmente galofritense de verdade, quem segue a gente no Instagram. Então se você quer participar do próximo Galofrito Show, entra aqui na descrição e segue nós. Vamos dividir uma marmita? Já tá na hora de bater a estaca? Trabalha um pouco aí que eu tô cansado. Pega o cano com cuidado. Com um jeitinho, o cano encaixa no buraco aí, ó. Vai ter que chumbar o cano firme no buraco. Vai! O quê que o Valdomiro tá fazendo aqui de novo? Melhor colocar a viga pela frente porque por atrás não vai entrar. Raspa melhor essa porra. Deixa bem lisinho, hein? Mexe mais que tá mole. Isso não endurece, não? Tá tão duro. O reboco tá pronto, vambora! Bate mais forte! Tá úmido aqui, né? Bate estaca, afundou na direita, velho! Por quê? Por quê? E aí? Vou meter a mão na massa. É muita areia pro meu caminhão. Entraria mais rápido se o prego não fosse torto. Você que tem o prego torto, prego que nós todos nunca se direita, você tá ferrado. Deixa o like aí se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, deixa a tua sugestão pra gente fazer, sei lá, o que dá pra falar no sexo na churrascaria, não sei, a criatividade é com vocês. A gente se vê semana que vem, galera. Tamo nice! Valeu! Tchau! 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 Tchau!